Tentos de glórias que revivi no galpão As rodas de chimarrão tem uma conversa que acalma Conserva a vida e a alma na palma da minha mão No contrabaixo, Igor Tadiello No acordeon, Gabriel Pereira Na bateria, Marco Michelon Violinos de Mateus Lameira e Jamile Paduin Violoncelo de João Messias E no piano, Diogo Matos E para interpretar a composição A vida em minhas mãos Para os aplausos de vocês Analise Severo Um, dois, três, um, dois, três As mãos denunciam meu largo caminho E contam da vida comprida que eu tive Nos calos, nas linhas e nas cicatrizes Relembram a força de quem é indivíduo No tempo inocente quando elas brincavam Mandorga, bolita, bolita, bodoque ou peão E quando já mostram o canto da moça Tocaram sua paz e seu coração As mãos já cansadas tocaram minha vida Criaram meu mundo e minhas memórias As mãos já cansadas fizeram minha vida E hoje elas contam a minha história As mãos já cansadas fizeram minha vida As mãos já cansadas fizeram minha vida As mãos já cansadas fizeram minha vida As mãos que pegaram o filho no cor Lhe deram carinho e fizeram minar As mãos que escreveram, falaram por mim Também já levaram outra mão ao altar As mãos que tocaram a face da morte Sentiram frieza, fizeram chorar Também já apontaram o velho rosário Pediram silêncio, fizeram parar As mãos já cansadas tocaram minha vida Criaram meu mundo e minhas memórias As mãos já cansadas fizeram minha vida E hoje elas contam a minha história As mãos já cansadas tocaram minha vida E hoje elas contam a minha história Obrigada